Olá, meus amigos, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Na próxima segunda-feira, dia 26, eu estarei celebrando a missa da oitava de Natal, Natal do Senhor, na igreja Nossa Senhora do Parto, Rua Conselheiro Mafra, bem no centro de Florianópolis. É a igreja que a comunidade de Vinoleiro mantém, administra, zela, cuida com tanto amor. É uma igreja de Natal, é a igreja de Nossa Senhora do Parto. Então, na segunda-feira, meio-dia e quinze, eu espero por você, querido amigo, colaborador, arauto, você que faz parte da história, da vida da nossa comunidade de Vinoleiro, da igreja Nossa Senhora do Parto. Espero você, segunda-feira, missa da oitava do Natal, Natal do Senhor, Jesus, para honrar também a sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria, Nossa Senhora do Parto. Segunda-feira, ao meio-dia e quinze, dia vinte e seis, oitava do Natal, vamos estar juntos, com alegria!